Fala pessoal, hoje estarei ensinando a vocês a como solucionar o erro do aplicativo FGTS que o mesmo fica fechando sozinho se você não for inscrito no canal já vai se inscrevendo e se possível já vai deixando aquele like que ajuda bastante o primeiro passo é estar acessando a Play Store e certificar de que o aplicativo FGTS encontra-se na última versão aqui no meu caso não existe nenhuma atualização pendente caso esteja aparecendo um botãozinho aí pra estar realizando a atualização eu recomendo que vocês atualizem o aplicativo de vocês, tá? depois vocês vão estar localizando aí o ícone do FGTS, vão estar pressionando e vão estar vindo aqui, ó, informações do app vão estar vindo aqui em armazenamento, vamos estar realizando a limpeza do cache e do armazenamento do aplicativo FGTS vai abrir essa janelinha, vocês vão estar confirmando, dando um ok depois vocês vão estar votando aqui, vão estar vindo aqui em permissões e vão estar concedendo todas as permissões para o app basta marcar essas bolinhas caso você esteja utilizando outra versão do Android não vai estar aparecendo essas bolinhas, vai estar aparecendo uma chavinha aqui ao lado de cada permissão após realizar esse procedimento, vocês vão estar abrindo o aplicativo FGTS e vão estar realizando o teste caso o aplicativo permaneça com erro, fechando sozinho vocês vão estar abrindo a Play Store, vão estar desinstalando o aplicativo FGTS e vão estar instalando ele novamente após realizar esse procedimento, vocês podem estar reiniciando o celular de vocês e quando o celular de vocês ligarem vocês já podem estar abrindo aí o aplicativo FGTS que o erro vai ser solucionado se você gostou do vídeo, deixe o like se inscreva no canal, qualquer dúvida pode estar deixando aí no campo dos comentários que eu estarei respondendo um a um e até o próximo vídeo